Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Bruno para fazer a leitura da sessão da ata anterior. Boa tarde, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na sétima sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 13 horas. Obrigado. Lida e aprovada a ata, parcial expediente inicial. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.